Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer 3 ataques muito brabo pra CV14. Eu tô aqui na minha CV15, mas os ataques é de CV14, velho. Pode treinar qualquer uma dessas variações que você vai imitar demais. Esses ataques, cara, é o top. Então se você gostar, já deixa o seu like se é maroto aí, seu like é muito importante. Inscreva-se no canal e você não for inscrito. Então vamos lá, só você observar aí, né, a variação que você gosta mais, velho, de você treinar. Assiste todas, né, pra você escolher a variação que você identificar mais. É só treinar, cara. Quando você pegar a moralzinha, você vai virar o PTzeiro do seu clã. Bora começar com esse ataque aqui, cara, ó. Esse ataque é muito utilizado no CV13, no CV14, no CV15. É muito brabo, velho. Utilizando dragão, né, dragão dirigível e fazendo aquele suicide com super arqueira, clona e invisibilidade. É só você observar aqui e fazer o mesmo estilo, vai vendo. Vai utilizar o rei, mas a rainha sempre faz esse esqueminha aqui, velho, ó. Se tem como pegar alguma defesa forte com os heróis e dar o direcionamento para os dragões, né, faz esse estilo aqui. Tá vendo que ele vai entrar com o rei e a rainha nesse compartimento aqui, ó, pra pegar a águia, porque a lateral tá muito larga. Além de pegar a águia, né, a defesa forte e dar o direcionamento para os dragões. E quando você for utilizar esse ataque, observe os dispersores, velho. Ele faz entradinha onde ele não vai atrapalhar. Tá vendo que ele poderia entrar naquele outro canto ali, só que ele vai entrar nesse por causa do dispersor, ó. Ó, tá vendo, já entrou com os dragões, entrou com o dirigível, já usou o poder do guardião, tá vendo? O dirigível conseguir chegar até lá perto. E outra coisa, cara, não deixa o dirigível chegar lá no CV. Abre ele antes. Quando você dropa todo mundo, você esquece. Tá vendo que ele abriu antes, ó, você abre antes, né, não você tem o risco de perder a super arqueira com a bombona do CV. Ó, espera um pouquinho. Como você vai levar um super QM aqui, ó, levando um super QM e super arqueira, não joga o clone assim que o dirigível abrir. Espera um pouquinho, né, o super QM sair. Depois é a maior invisibilidade, não pode esquecer, não. Tem que já ser dropada antes dela abrir. Aí joga Furi, né, espera um pouquinho, clona e vai jogando invisibilidade, tá vendo? Você dropa os dragões, pode até esquecer os dragões, velho. Preocupa com o dirigível. Porque se você moscar, né, pode dar ruim. Agora entrou com a campinha aqui junto com todo mundo, ó, e já era. Esse disseminador aqui caindo, cara, acabou, ó. Olha o tanto que é roubado. E não é complicado de utilizar. O mais difícil é o Suicide, né. Tem que prestar bastante atenção. Se você moscar e perder a super arqueira, conforme o layout, pode fazer falta. Ó, o disseminador aqui caindo, cara, acabou, ó. Olha o tanto que dá PT tranquilo. Tem o poder da campeã, um monte de dragões. Só tem uma defesa aérea, mas a campeã pega, né. Velho, utiliza esse ataque. Faz o mesmo estilo aqui, ó. E dá umas treinadas. Você pode até farmar treinando. Você já farma recursos, né, e treinando, né. Fazer o Suicide. Só fazer o mesmo esqueminha, cara. Observa como foi utilizado, né. Faz a mesma ideia. Que eu tenho certeza que você vai dar PT facilmente. E eu te recomendo você treinar bastante, né. Fazer esse Suicide, cara. Porque praticamente você investe, né. Todos os feitiços no Suicide. Então tem que treinar bastante. Não pode deixar acabar, né. Nos treinamentos você vai pegando a moralzinha. Cara, treina. Se você pegar a moralzinha, você vai dar PT muito mais fácil no CV14. E quando você chegar no CV15, vai dar pra você utilizar esse ataque aqui, ó. Então não mosca, não. E não esquece de deixar seu likezão e assistir o próximo. O próximo também você vai gostar bastante, cara. É roubado demais. Olha outro ataque aqui, velho. Muito roubado no Clash of Clans. O Alck e Hogmine. Se você pegar a moralzinha de utilizar, é PT garantido, velho. Esse ataque aqui é forte demais. O Alck e Hogmine e o Lalum são fortíssimos. Vale a pena aprender a utilizar. E vai vendo aqui a ideia, ó. Ele vai fazer um Alck aqui, ó. A ideia dele era fazer um Alck nesse canto. A rainha, né. Tá vendo ele usando o Super Gobra ali, ó. Pra funilar. Ó, funilou, ó. Pra rainha entrar, né. Pegava o CV, o Alck, né. Pegava o CV e o castelo, ó. Só que nesse caso aqui, a rainha rodou. Quando a rainha rodar, cara. Porque a ideia dele aqui no início. Era a rainha pegar o CV. Ele utilizar o rei, né. Pra funilar. E ele dropar o Hogmine aqui no disseminador, ó. Nesse canto, ó. Só que quando a rainha... Como a rainha vai rodar. Ele vai mudar o conceito, né. Que ele tava planejando. Quando você for utilizar, velho. Principalmente em liga. Se a rainha rodou, deu a doença igual aqui, ó. Cara, muda. Faz o plano B. Se você, Pepe, permanecer na mesma ideia. Querer entrar aqui com o Hogmine no disseminador. Tem um risco de dar uma estrela. Como a rainha aqui rodou. Não pegou o CV e nem o castelo. Ele vai utilizar o rei. Com as duas bruxinhas, né. Pra funilar o canto pros meninos não saírem rodando. Tem que rodar pro fora do layout. E vai dropar o Hogmine pegando o CV. Porque se der merda, duas você garante. Principalmente em liga, tá vendo? O rei com as duas bruxinhas. E utilizou, né. A escavadeira. Pode utilizar a barraca. Aquele utilizou a escavadeira, ó. Olha, aquele Deus Sosk. Que tinha lava no castelo. Não vai atrapalhar muito. Mas se for um castelo de dano. Você pode jogar o veneno, né. Em cima do castelo. E você congelar. Cair a campeã, né. Consegue pegar. E usa o poder do Gordião, cara. Quando for pegar o CV. Tá vendo que ele utilizou o poder do Gordião? Porque você não vai perder os corredores. Se você não utilizar o poder do Gordião. Quando você vê cair. Você vai perder todos os Hogs. Então tem que tomar cuidado. A rainha pegou toda a lateral, ó. Velho. Mesmo a ideia dele saindo errada, né. Porque ele planejou um jeito. E teve que utilizar outro. E vai pra tesal. Só pra você ter uma ideia. Tanto que esse ataque é forte. Se faz um Alkine. Tivesse a funilada de filé. Pra rainha pegar o CV. Ficava mais top. Mas mesmo assim, cara. Esse ataque é forte demais, ó. Tá vendo? A águia pro final. A rainha viva no Alk aqui, ó. Vai pegar até essa outra Torre Inferno. E agora os mineiros, né. Pega a águia. E só correr pro abraço. Olha o tanto que apelou. O Hog Mine, velho. Do partido, o CV 10. É roubado demais. Vale a pena. E as cavadeiras viva. Sem abrir até agora, ó. Agora que ela vai abrir, ó. Ó, na Torre do Mago. Nem vai precisar dela. Ou das tropas que tá dentro dela. Olha o tanto que é top esse ataque. Vale a pena, cara. E o Hog Mine, hein. Vale a pena. Só que tem que tomar cuidado. Dá um direcionamento. Principalmente, é. Faz um Alk tentando pegar o CV. Que vai facilitar bastante. Se não der pra pegar o CV. Mas o direcionamento tem que dar. Porque se ficar uma lateral muito larga, né. As tropas espalham. Aí dá ruim. Mas se direcionou, velho. Utiliza o Alk, né. Pode dar. Funilar um canto. O Rei no outro. E só dropar o Hog Mine. E correr pro abraço. Ó. Tanque da APT de boa. É só treinar, velho. E não esquece de deixar seu likezão. E assistir o próximo ataque. Que é roubado demais também, velho. Com o Lallum. Fazendo aquele suicide, né. Com o Super Arqueira. Velho. Muito forte. Olha aqui, velho. Outro ataque pra você conseguir petezar a CV 14 aí, ó. Facilmente, velho. É só treinar. Esse aqui é mais complicado um pouco, né. Porque é com o Lallum. E tem que fazer o suicide. Então tem que treinar, velho. Esse suicide. Se não saber utilizar, dá merda. Porque usa praticamente todos os feitiços, né. No suicide, ó. Uns balãozinhos. Guardião dirigível. Tá vendo que tem o dispersor lá, ó. Olha lá, tá vendo? Congela, velho. Senão o dirigível não consegue chegar até lá nele, lá, né. Que vai abrir ali, ó. Onde tá o dispersor. Porque pega as torres inferno. Pega o CV, ó. E aquele esqueminha, velho. Vai levar a QM junto com a Super Arqueira. Espera o Super QM, né. Ou o QM normal sair. Pra depois jogar o clone. Se você querer utilizar o clone logo que o dirigível abrir. Tem um risco enorme de você clonar, né. Os quebradores de muro. E olha só o bagagem que a Suicide vai fazer com a Super Arqueira, velho. Limpou todo aquele miolo, ó. E a ideia dele aqui, né. Era os balões pegar águia. Só que a Corujinha, ó. A Corujinha vai conseguir, né. Só que ele vai entrar com a campeã. E aqui ele moscou em vários pontos, ó. Ele entrou com a campeã aqui pra pegar águia. E dropou todas as caçadoras. Pra pegar o rei inimigo, cara. Tem que preocupar com a campeã e com a rainha. O rei não tem necessidade, ó. Olha aqui, ó. Usou todas as caçadoras. Aqui a rainha, né. Tem alcance de pegar esse disseminador e pegar a campeã inimiga. E a rainha vai ficar pro final e não tem caçadoras. E ele ainda esqueceu de dropar o lava. Quase que deu ruim, cara. E só no Suicide, ó. Ele vai levar duas estrelas e metade da vila. Só que o Suicide, né. E os heróis. E olha o tanto de lava pra dropar. E ele esqueceu de dropar, ó. Como aqui, ó. Tá vendo que tá ficando essa TI multi e o disseminador aqui? Então faz a entradinha, né. Com o Lalo 1. Onde você pega elas mais rápido, ó. Porque as defesas são fortes. Olha lá. O rei e a rainha viva lá em cima. Se você dropar ali onde tá os heróis. Quando chegar aqui, né. Vai complicar, ó. Porque tem a TI multi e o disseminador. Então já dropa aqui, ó. Pegando eles, hein. E no caso, segura a caçadora. Porque a rainha inimiga, tá vendo que a rainha inimiga tá em pé? Olha o que ele vai fazer. Vai dropar só um lava. E vai esquecer. De dropar o restante, né. Dos lava. E quase que vai dar ruim, ó. Bagaçou o layout só com o Suicide e os heróis. Ficou só um pouquinho de vila pra ele fechar com o Lalo 1. E quase que deu ruim. Aqui, ó. Se ele tivesse segurado. Tu vem com o lava que tá tancando a rainha. A rainha tá distraída. Era só entrar com duas caçadoras, ó. Pegaria a rainha de boa. E sobrava um monte de tropas vivas. Só que ele esqueceu de dropar o lava, ó. Olha ele segurando dois lava. Vai acabar os balões. Ó. Acabou os balões e ele com dois lava. Agora que ele dropou. Tem que tomar cuidado, cara. O esqueminha é você pegar esse ataque aqui que você gostou e treinar. E nos treinamentos que der errado, você assiste os replays. E vê onde você errou. E nos próximos você corrige. Que você vai pegar a moralzinha, cara. E vai petezar facilmente com esse ataque. É muito forte, cara. O Lalo 1 vale a pena demais treinar. Nunca deixa de ficar forte, cara. Sempre foi o ataque mais roubado do Clash of Clans. E muito obrigado aí por você assistir até o final. Se você puder deixar seu likezão maroto aí. Agradeço de coração. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E ative o sininho da notificação. Para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas noob. E falou. Tamo junto. É nóis. E ative o sininho da notificação.